Olá, pessoal! Terminamos o último vídeo, que a gente ia iniciar o desafio do Arthur. Objetivos da fase. Sobreviva e não deixe os soprogumelos morrerem. Nós conseguimos! Iriamos agora para o dia 13. Mas como foi aberto aqui, ó, o desafio do Arthur, essa área infinita, é lá que nós vamos jogar. Encontra-se disponível. Olha lá, olha aquelas cartas. Oi, esse é o desafio do Arthur. Aqui vai descobrir que dia é noite e cavaleiros são zubins. Qual carta? Bom feijãozinho. Nossa, eles estão vestidos de jacaré. Eu, hein, que louco. Olha, eu sei que dá para melhorar com 50 moedinhas. Massa, subida de nível. Ai, eu quero melhorar de novo. Subiu para o nível 3. Beleza! Vamos nessa. Vamos plantar bastante desse cogumelozinho, porque é ele que vai dar sol para a gente, já que nós estamos à noite. Ele vai crescendo e vai dando cada vez mais sol. Tem que plantar muito agora, que daqui a pouquinho eles estão vindo. Botar uma noz ali, para ele ficar um pouquinho ali, enquanto esses cogumelos estão crescendo. Cogumelo solar. Tchau. 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 Olha lá, estão vindo aqueles carinhas menores Agora Eu queria uma noz pra colocar ali Vixe, gente Será que vou ter que dar uma queimadinha nele? Olha lá, um feijãozinho pra ele ir embora Ai, eles vão desaparecendo com o tempo Eu sempre esqueço esse pequeno detalhe Muito desagradável Você tem que colocar ele só mesmo quando estiver chegando Olha lá, não adianta nada Tem que colocar ele esperto ali Estão tudo desaparecendo Que tristeza Melhor esperar mais um pouquinho e colocar aquele maior Ai meu Deus Ai meu Deus São vários ali vindo juntos Eu tinha que comer O feijão E ir embora dali logo Terminamos Terminamos Não presta atenção lá em cima Saco de moedas Próxima fase Qual cartinha escolher? Essa aqui Aceitar Ela é bem fraquinha Ela é bem fraquinha, né? Ah, puxa vida Não botei nada Não botei nada Na dica, na dica, na dica, na dica de nada De reforço em nada Puxa vida Puxa vida Puxa vida Puxa vida Pensar bem aqui Tem que ter mais Sol, gente Tem pouco sol Assim fica bem difícil Ai, tá vindo o cara lá Quero colocar batata em nós, né? Nós em tudo Aqui um feijãozinho Porque não tinha nós ainda pra colocar Olha lá Os caras tão chegando E eu Quando aparecer o mago Olha lá O mago vai aparecer aqui Bora tacar logo o negócio nele ali Nossa senhora Pegar as moedinhas Pegar as moedinhas E terminou Nem aparece o direito daqueles magos Próxima fase Fase 3 Vou crer esse de fogo Eu acho bom Eu dar uma reforçada Em algum Dar uma reforçada Nesse girassol aqui Solar gumelo Girassol não Tô doida Que aí pelo menos Ele gera mais sol, gente Ou tá precisando Olha lá Ele já cresce logo De uma vez E eu já consigo Colocar as estratégias Aqui O problema é que meus diamantes Já tão terminando As minhas gemas Solta O problema é que meus diamantes Agora Tem um E aí Vamos lá No Se inscreva E aí Ó E aí E aí E aí E aí E aí Olha lá, tá vindo o cara Deixa eu colocar logo Um negócio aqui Tem outro carinha vindo ali Eu não tenho como colocar ainda A noz, então vai um feijãozinho Pra você, meu caro Tá quase, quase, quase terminando Mas ainda não tá no fim Esse é o último, cara Até que fomos bem Mas também botando de reforço no girassol Ou no cogumelo É uma maravilha O problema é conseguir diamante Esse que é o problema de ter essas gemas Fase 4 Agora o desafio do Arthur Qual escolher? Vou escolher essa daqui É bem pouquinha, né Assim, de pontuação que precisa Ixi, o gigantão vindo lá Ah lá, vou ficar sem diamante Nenhum Vamos nessa Vou plantar bastante aqui Eu acho que essa fase 4 vai ser difícil Porque tem um gigantão E eu esqueci de colocar o reforço aqui Nesse cogumelo Ah lá Já estão começando a vir Toma logo isso aqui pra você Pra eu conseguir ter tempo De fazer as coisas aqui Ai, eu botei esse foguinho no lugar errado Não é aí que tem que ser colocado Porque ele queima 3 posições Puxa vida Fiz errado Fiz muito errado Fiz muito errado Tá vindo um monte ali Eu não tenho nada pra colocar aqui pra eles Minha Nossa Senhora da Penha Vamos botar um troço desse daí Porque aí eu consigo colocar uma noz Pelo menos Consigo colocar um foguinho Consigo colocar um outro troço aqui E vamos seguir plantando Ó, conseguimos uma Ih, não sei pra que coloquei noz Onde já tinha noz Êêêêêê Vai fazer coisa errada assim Lá na conchinchinha Ó, não Dá pra eu colocar? Uma noz ali Os caras que estão vindo Vou ter que colocar esse fogo Mesmo do lado Que não é o certo Mas ó, vou te contar Não tem muito o que fazer não Vai um feijãozinho aqui Porque não tem nada aqui Pra poder proteger Vamos lá Tem que colocar alguma coisa Pra proteger aqui Meu Deus do céu Vou colocar uma noz aqui Ó, vem aquele cara de novo Ô, carinha chato Cadê deu Tá terminando Ah, puxa vida Tinha que ter colocado Num outro lugar ali E agora No finalzinho Ixi, no finalzinho Mas tem um gigantão ali Ó lá Ninguém merece Ai meu Deus Não tô conseguindo fazer nada aqui Minha nossa senhora da penha Tem que ter uma bombinha aqui Que eu estourava ele Mas ó Não tem Eu não sei o que fazer Olha lá Olha lá Poxa Não foi o suficiente Que mais, cara Brincadeira Meu filho Vou deixar o cortador de grama Passar por cima de você Não vou gastar meu suado Dinheirinho aqui Não Beleza Pronto Nem usou o cortador de grama Tá tranquilo Tá tranquilo Recebemos saquinho de moedas E vamos salvar e sair E no próximo vídeo Continuaremos Aqui Na noite das trevas No dia 13 É isso aí pessoal Adorei jogar o desafio do Arthur Quem gostou Dê o like Se inscreva no canal Clique no sininho Pra não perder nenhum De nossos vídeos Tchau 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 E até a próxima Pessoal